Vamos aquecer os nossos ingredientes. Hoje a sugestão da Tropicália é nada mais nada menos que pavê de bolachas Waffens Maryland, que é uma sobremesa. Já estão aqui os ingredientes, já sabes o ritual, não é? Aqui é o ritual. Muito bem, vamos então para os ingredientes da nossa receita, da nossa sobremesa para o dia de hoje. Aqui nós temos praticamente em volta de 300 gramas de amendoim, de castanha, 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 castanha. A castanha do caju que vamos usar uma ou duas chaves, depois o resto fica para depurar. Ok. Temos aqui um limão, temos aqui uma chave de cacau, ok. Temos uma chave de açúcar, 250 gramas de manteiga e um copo de leite. Ok. Esse leite não vai todo, vai só um bocadinho. Um bocadinho só, não é? Ok. E temos as bolachas de marilã, as famosas bolachas de marilã. Ok. O Waffens. Então, neste tacho, nesta panela, o fogo está alto, mas eu vou baixar mais tarde. Ok. Vou pôr 250 gramas de margarina. 250 gramas de margarina. 250 gramas de margarina, sim. Pode ser com sal ou sem sal. Então, neste processo aqui, vamos fazer o seguinte. A manteiga está a derreter, eu vou pôr o açúcar, mas não vou pôr tudo. Vou pôr uma parte. O açúcar é quanto baixo, não é? E a, eu, por exemplo, a receita em si diz uma chávena. Uma chávena. Mas eu não vou pôr uma chávena. Ok. A bolacha é doce. Sim. Temos, ah, estava esquecendo. O mel. O mel. Este é o mel gourmet, não é? É gourmet, sim. Muito bom. É bom. Então, ainda vai entrar o mel. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma chávena. Meia chávena. O que é? Meia chávena de açúcar. De açúcar, sim. Vamos anotando aí em casa, por favor. Sim, sim. Então, vou pôr aqui uma chávena. Você é uma chávena mesmo, não é? Uma chávena em meio de cacau. Puxa aqui. Ok. Uma chávena em meio de cacau. E é o seguinte. Eu aqui usaria uma chávena mais o chocolate amargo. Mas eu preferi ter o chocolate amargo, que já tem mais açúcar, e usar mais o cacau. Porque, às vezes, é um pouco expensivo, às vezes, o chocolate amargo. Então, eu vou mostrar uma maneira de fazer, que só vai usar o cacau. Ok. Agora, o limão. Quando é que entra o limão? O limão vai entrar já, 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 já. Ok. Daqui a pouco. Não falta muito. Não falta muito. Então, nesses ingredientes aqui, eu vou misturar. Chega? Chega. Já estou aqui a fazer? Não, não, não. A lambaça faz parte da cozinha. Mas faz parte mesmo, não é? Sim, 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 sim. Pode aumentar mais um pouquinho. Mais um bocadinho, não é? Sim, então, como os transportadores estão a ver, vamos acrescentando pouco a pouco. Chega, chega. Chega, ok. Então, assim, nós vamos medir a consistência do nosso ganache. Ok. Porque eu estou a fazer o ganache, que é para o pavê. Vai ver? Ai, como está bonito. Eu vou fazer, eu não vou medir para um copo, mas tem que ser meia chave de mel. Então, eu vou pedir para que tu ponhas aqui, vai já. Tem que ser agora, já. Agora, agora, meu querido. Ok, o mel. Então, hoje a sugestão é para ver de bolachas... Weifel, Marilane. Marilane. Que é uma sobremesa. Não vai ficar muito doce. Por isso, vejo que eu puro e que eu diminui o açúcar. Agora, só entender por que eu diminui o açúcar. Agora, se você não vai usar o mel, pode usar o açúcar completo, que dita a receita. Tá vendo? Agora sim, chega. Chega. Ok. Então, como vejo, o fogão já está desligado, só com o calor da chapa. Isso aqui não pode levantar fervura. Ele tem que ir do... Ok. Do princípio ao fim, sempre a mexer, né? Sim, sim. Por exemplo, eu vou diminuir um pouquinho a chave, né? Que é para fazer... Para mais tarde fazermos a cobertura. Neste caso, eu faço isto. Uhum. Ok? Como eu tinha dito, vou pôr metade. O limão é agora? É agora, sim. Ok. Eu... É que a receita diz um limão inteiro. Eu vou pôr metade do limão. Metade do limão. Sim. Então, pronto. Eu vou fazer assim, porque eu não trouxe o meu esfremidor, que é para não cair os caroços. Ok. 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 Só esta quantidade já dá um toque. Vai fazer toda a diferença, né? Às vezes, vais notar isso aí. Então, pronto. Assim. Continuar a mexer. Continuar a mexer. Vai ficar... Mas gostei, ó. Muito bom. Como vês? Eu espalho cá. Então, passo a passo hoje... Passo a passo. ...do nosso pavê. Gostei de novo pavê. Hum. Hum. Pavê de bolachas Wafers Maryland. É isso mesmo. Então, pronto. Eu vou fazendo isto. Maravilha. Maravilha. Tem. É criatividade. Este aqui já é o teu. Veja, individual. Atenção, este aqui é para o Sérgio. É ok. Podemos fazer individuais. Sim, ok. Em vez de fazer a gesta, faz as individuais. E sim, faz as individuais. Por exemplo, este aqui eu posso, por exemplo, teijo mel, teijo limão. Eu posso cortar o limão, decorar. Então, tu exprimas um pouquinho do limão, pelo sabor. Sim, fica assim. Dá aquele toque assim. Então, por exemplo, veja lá. Um pouquinho. Uau. Do mel ao gourmet? Isso. Ja. Tropicalia.